E aí, meus parasitas? Eu sou o Ravílio, do canal Parasites Podcast. E a Bruna tem um assunto muito importante pra falar pra vocês, que nos fez mudar de vida. Bom, meu nome é Bruna, tenho 29 anos, sou do interior do interior de Minas Gerais, sou de Patinga, tô no mercado digital, fazem 13 meses. Já ganhei, tá, líquido no bolso, 4,5 milhões até agora. E hoje eu vivo disso, hoje ensino pessoas comuns a começarem aí no marketing digital. Primeiro link na descrição, aproveite, corre lá. Vamos ganhar em dólar, hein? Gente, é assim. Fala, fala. O pastor tá vendo. Fala. Não, mas realmente, nunca aconteceu assim, em questão de loucura, não, mas foi diferente. Uma vez, assim, embaixo do pé de caju, foi fora assim no marco. Mas tá, embaixo do pé de caju, mas na sua casa, na fazenda, mais detalhes. Mas no sítio, no sítio. Sítio, foi com a menina pro sítio, aí saiu pra catar caju, não, mas o... Aí cê disse, vem ver minha castanha. O meu tá ajudando. O meu tá ajudando. Mas dá uma força. Foi assim, foi assim, foi assim. Que ela não veja, né? Pronto, porque a questão de sexo, eu corto. Aí, foi assim. Fala. A gente tava, a gente tava indo, né? Tava... Sítio. Que ela tem... A gente tem um sítio, a minha família, lá no interior. Sua mãe não assistiu, não. E nesse sítio, nesse sítio, do nada, a gente... Eu fui tirar umas, como é que se diz? Umas macaxeiras. Do lado tinha um pé de caju. Nesse pé de caju, a mulher levantou o vestido e mostrou a calcinha. E eu olhei assim, né? Eu disse, eu não vou fazer nada. Era mais velha que você, ela? Não, ela tinha dois... Menino que taradinha ela, viu? Já foi na intenção da maldade com você. Aí eu olhei assim pro lado, olhei assim pro outro. Mato pra lá, mato pra cá. Aí... Comecei. Entendi. Só que... Entendi. Antes de eu terminar, um cara tava vendo. Ou seja, não terminou. Não terminei. Eita, isso é tão... Aí, o ruim de quem tá fazendo isso no mato é que... É ver, é em público. Porque tá em público e as pessoas vêem. E a pessoa percebeu que tava lá fazendo isso. Não, pra você que disse que não tinha nada, é uma grande coisa, velho. Você foi pro mato, foi quase pego. É, é uma grande história. Ainda tinha gente ali ligando. Aí no canto, assim... Porque é tipo... É tipo mato, sabe? É cercados, é cercados. E no final do... Do cercado... Vai não fazer o ato também como você tava, que nem o Ravelli fez assim se balançando? Não, ela tava no caju. Assim... E você, tava como? Como é que você tá? E você, como tava? E eu tava aqui, né? Segurando aqui. E fazendo... O movimento não vai fazer o movimento, mas que ele tá um dia. Entendi, entendi. Mas foi isso. Minha loucura foi essa, né? Não é como o Ravelli, né? Que foi... Não, mas eu não... Que transou que nem um gato em cima do telhado. Eu não acho que foi vivência. Não, mas é tudo experiência, pô. Eu acho que eu já não fazia o que eu fazia antes, não. É, transar no telhado é loucura real. Mas, assim... Deixa eu contar tudo, eu vou preso. Deixa eu falar aí. Por exemplo, eu acredito que assim como o Deivinho, se ela fizesse isso em público, eu não iria. Como assim? Porque tava no mato. Não tinha ninguém olhando. É... Mas se ela ficasse pelada, eu não faria. Tô ligado. Tá entendendo? Se a Anitta chegasse pelada pra você, você pegaria ela? Talvez, assim, a gente pensa, assim... Não, amor, nunca... Mas é a Anitta, né? Se mudou de pau pra cacete. Fala. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá as gravações aí? Tem coisas novas vindo aí? Você tem um projeto, né? Que você disse que ia botar em prática da última vez? Não, eu tô trabalhando muito. Tô focado no marketing digital aí. Sim, é o marketing digital. Tô com os projetos aí. O Bubu também tá com os projetos dele aí. Já saiu o primeiro, que foi o... O Define, que é um produto sensacional. E agora vem o segredo do Gil Bubu, que vai parar o mercado digital. Porque é um produto revolucionário, tá ligado? Imagem 4K e é algo que vai agregar na vida das pessoas que querem perder peso. Então vai ser uma coisa muito foda. Caralho, imagem 4K é muito foda. E tu, mano? É isso aí. É isso, pô. E agora o final do ano chegando vai ser muita coisa. Pra galera que acompanha a gente, podem aguardar muito conteúdo. E é isso aí. A gente trabalhar pra trazer coisa boa pra vocês. Natal da Vida tá chegando. Natal da Vida tá chegando. Tá chegando. Os lucros aí como é que tá? Beijou pra caralho no passado, lá no meio do Natal da Vida. Foi mesmo? Você teve beijo e foi? Você beijou, foi? Como ele dá uma de doida? Comi só pizza na casa de meu irmão Eladio e nem desci. Coisa de babado, coisa de babado. Eu tava de ver mesmo beijando muito. Eu não beijei ninguém mesmo, tô cansado de sair. Teve uma cena que eu quero relembrar, porque esse cara aqui é uma cara mais cara de pau que existe, tá ligado? E ele é aquele cara que paquera as mulheres que naquele momento não pode ser paquerada. Daqui a pouco eu olho pro meu irmão, ele tá aqui paquerando a barman aqui, aquele sensualidade, aquela dança. Questão de amor da primeira vez. Aí eu olhei pra ele e eu disse, velho, o que vai acontecer aqui? Não pode sair. Ele disse, claro que ela pode, peraí. Foi lá, entrou, a mulher tava assim no vazinho que chama, né? É sobre amor. Puxou ela e eu digo, eu tô no chão. Que linda aquela barman. Loucura, ele gosta dessas paradas inusitadas. Encontramos o feitinho dele. E eu como sempre aqui no meu cantinho, chupando o dedo, quietinho, velho. De lado de garotar, cantar a língua pra lá, língua pra lá. O Natal babado esse, né? É, foi sensacional o Natal esse. Mas já tem ideia de como é o look de cada um? Pode dar uma spoilerzinha? Tenho mais ou menos, mas vou guardar. É calça, é boletão. É, a gente tá pensando aí como vai ser esse look. Vocês vão vestir do mesmo jeito, os dois? Provavelmente. Como gêmeos mesmo? Provavelmente. Algo parecido. Pode não ser igual, mas será parecido. Ano passado a gente foi bem... A gente só diferenciava as calças, mas as camisas eram iguais. E tipo, essa parada de irmãos é algo que não tem muito na internet, assim. Sempre é mais pessoas gêmeas real, a gente não é gêmeos. E desde quando a gente foi pra barra que o Carlinhos mandava, Sung igual, isso igual, isso igual, pegou muito isso. Então as pessoas sempre querem ver a gente muito parecido. E já é um hábito que a gente tem, desde a minha mãe, que sempre vestia a gente igual desde o pequenininho. Tem gente que diz que a gente não tem nada a ver, nada, nada, nada a ver. E tem gente que diz que a gente é muito igual, é dois extremos. A gente chegou no Largato agora. A mulher falou, vocês são gêmeos? Como é? Lagarto. Eu corrigi tanto ele lá. E eu falei, como eu tava falando, como Lagarto, era? Largarto. Largarto. O R tem que ir pra trás, né? Tem um cara chamado, não sei se você conhece um cara, Nenê, o Parangolé. Nenê, o Bambam, o Parangolé. Não me recordo. Parangolé, antigamente, não lembra não, é? Nenê, ele falava, a galera de Largarta aí. Aí pegou isso, mas é lagarto, é um lagarto. Lagarto. Entendi. E a menina olhou pra gente assim do nada e disse, vocês são gêmeos? Eu digo, como é? Não, velho, mais uma pessoa pra falar isso. Se não, a gente tá irmão, mas não é gêmeo. Já tem outras pessoas que falam, não, não parece. Mas a grande maioria diz que a gente é gêmeos. Eu não vejo essa semelhança toda assim, não. Assim, eu vejo um pouquinho. Velho, eu sou moreno, escuro. Mas tem gente que diz que não parece nada. São dois extremos. É esse extremo aí que confunde muita gente, porque tipo, Quem olha assim, vê no outro, assim. Porque tipo, eu sou moreno, meu irmão também. Confundem. A mesma coisa vocês de hoje. Vocês têm as suas diferenças. Quem conhece, tem as vezes diferentes. Mas, em relação a gêmeos, tem a parte do... Como é que se diz? É o... Gêmeos, bifitalinos. É, univitalinos e bifitalinos. É, pronto. É, tipo... Gêmeos de placentas diferentes. Isso. É. São gêmeos, nasceram no mesmo dia, mas não são iguais. Entendeu? Mas tem a sua semelhança. Entendeu? Aí, tipo... Poderiam falar assim de gêmeos por conta disso. Mas é aquele negócio, se vê nós dois juntos, dá pra dizer que é irmão ou fica na dúvida? Eu agora consigo ver diferenças, no caso. O Devinho, ele tem o lábio mais... Mas você tá reparando demais na boca dele. Ah, você acha que eu tenho a boca mais grande? É, mais caro. Isso. O... Entendi. O Léo tem... O Léo tem o olhar mais... Mais penetrante. Você pega o quadro dois. Você for sua mulher? Não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Esse olhar... Não, peraí, peraí. Calma aí, calma aí. Na maior é alguém que te olha assim. É, porque é assim. Como o Clóvis olhou pro Devinho agora. Porque o Devinho, o Devinho... O Devinho, o Devinho. Deixa ele se explicar. Deixa ele se explicar. O Devinho, o Devinho em si... Faz mais seu tipo. Não, não é que faz tipo. O Devinho em si, ele já tem aquela pegada sedutora. Que é o que você gosta? Você é mais reservado. Eu sou. Tipo, você não é de ditar assim... Ah, se fosse uma mulher, depende do que a mulher iria querer. Se queria um cara mais sedutor... Mas no seu caso, seria uma parada que você gostaria mais de ser sedutor. Se você fosse uma mulher, pergunta aqui, é você mulher. Se eu fosse... É a rodeia pra caralho, não respondeu. É, você mulher, você... Assim, se eu fosse mulher, seria, no caso, não chegar até mim, mas eu... Tá a rodeia da gona. A paz é só você falar, um ou outro. Eu procurar. No caso, seria o Léo. Você me pegaria. Entendi. Acho que não, acho que você jogou essa. Não, não, não. Você é que a gente destoar, porque você tá o tempo todo... Foi a opinião dele, eu entendo. Olha, assim, assim, de mim. Você vai entender. Entendi. Porque existe... Porque existe... Porque você... Rodeia, rodeia e caga na mesa de todo jeito. Você caga na mesa. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Fala, fala. Porque tem mulher que gosta de ser paquerada. Porque tem mulher que não gosta de ser paquerada. Não é isso? Então, eu, se eu vejo uma mulher, eu não gosto que ela se ofereça pra mim. Tá entendendo? Aí, eu acho que se eu fosse uma mulher, no caso, o Davi iria me atrair por conta que ele já é paquerador.